A Petrobras divulgou que teve lucro de 5 bilhões e 300 milhões de reais no primeiro trimestre de 2015. A produção de petróleo e gás natural da estatal cresceu 11% em relação ao primeiro trimestre de 2014. Uma média de 2 milhões e 803 mil barris de óleo por dia.